Boa tarde, Kingsman Serviço Secreto é um filme de espionagem, de ação e comédia, dirigido por Matthew Vogue e adaptado da série de quadrinhos de mesmo nome, criada por Dave Gibbons e Mark Miller. Segundo o diretor, o longa é uma mistura de tudo o que aprendeu fazendo jogos, trapaças e dois canos fumegantes, snatch, porcos e diamantes e nem tudo é o que parece, que eram filmes de gangsters, além dos seus filmes baseados em histórias em quadrinhos, Kick-Ass, Quebrando Tudo e X-Men Primeira Classe. A equipe de coordenação das cenas de ação contou com o coreógrafo e especialista em artes marciais Brad Allen, que seguiu o estilo Jack Chan, um campeão de parkour e dançarino de break, descoberto por Brad no YouTube. Um ex-campeão mundial de boxe tailandês, um ginasta olímpico ganhador de medalha de ouro e um membro das forças especiais para fazer o treinamento com armas. Colin Firth batizou carinhosamente a equipe de Liga dos Cavalheiros Extraordinários. Inclusive o ator dispensou os dublês na maior parte de suas cenas de ação. Para realizá-las, Colin passou por um treinamento diário de três horas durante várias semanas, o que o permitiu gravar a climática luta que acontece dentro de uma igreja na qual seu personagem enfrenta a congregação inteira em uma única tomada. Segundo Matthew Vogt, Kingsman, serviço secreto, é uma carta de amor moderna para cada filme de espião já feito até hoje, mas contada de uma forma muito irreverente e divertida. Se vocês são fãs do gênero, acompanhe agora as imagens de Kingsman, serviço secreto. Acompanhe. Como já mencionei, na direção Matthew Vogt. No elenco, Taron Egerton, Colin Firth e Samuel L. Jackson. Eggsy é um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta a agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valentine. I know you ain't one. Come with me. What do you see? I see a young man with potential. Pull the hook on your neck. Oh, yes. Very nice. What does this do? Electrocute you. Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. That is sick. We are an independent international intelligence agency. Operating at the highest level of discretion. The Kingsman agents are the new knights. You are about to embark on the most dangerous job interview in the world. Felt sorry for the boy, did you? He will find this humiliating. He's as much Kingsman material as any of them. We're here to enhance your skills. Test you to limit. To solve problems under pressure. Like what to do when one of your group has no parachute. Interesting. Manners make it man. I have trouble understanding you people sometimes. You all talk so funny. Five, four, three, two, one. What about him? What makes him so special? Put it back. Bem, agora vamos acompanhar as imagens de Caminhos da Floresta. A produção é baseada no musical Into the Woods, que estreou na Broadway em 1987 e que continua em cartaz atualmente. Na direção, Rob Marshall. No elenco, Anna Kendrick, Meryl Streep e Chris Pine. O filme apresenta uma versão moderna dos clássicos contos dos irmãos Grimm. Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Jack, O Pé de Feijão e Rapunzel se unem pela história de um padeiro e sua esposa, que desejam formar uma família mesmo tendo de lutar contra a bruxa que os amaldiçoou. These beans carry magic. The cape as red as blood. Oh dear, how uneasy I feel. The hair as yellow as corn, the slipper as pure as gold. Go to the woods! Go to the woods without delay, but careful not to lose the weight. Go to the woods, who knows what may be lurking on the journey. Good day, Mr. Wolf. And what might be in your basket? I must find that girl. All will come to a happy end. Not always. Princes and castles. Why would you run away? It's not quite what I expected. Maybe I shouldn't have strayed from the path. Don't you know what's out there in the world? Someone has to shield you from the world. It's because of you there's a giant in our midst. It's not what I wish. It's what you wish. We have one chance. Don't you see that? If we're going to get through this, we're going to do it together. If you love me, why did you stray? I was raised to be charming, not sincere. Stay a child while you can be a child with me. Well, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos. E até a próxima, sexta-feira. E we'll be around you. Seis歩 v... If you want to be my parents on your father's own son,